Gente, hoje é o meu primeiro dia de aula aqui nessa escola de fadas. Gente, olha que bonita, olha só esse portão aqui. Mas gente, antes de eu entrar aqui nessa escola linda e mavigosa, eu preciso me transformar em uma fada, né? Porque essa escola é só de fada, né? Imagina eu entrar aqui de... como ser humano, né? Imagina você expulsa. Mas gente, se vocês querem que eu vire uma fada, já deixe seu like aqui no início do vídeo e bora lá pra transformação! Gente, olha só, eu tô pronta aqui. Agora eu sou uma fada. Bom, eu não tenho asas ainda, mas considerem isso como uma fada. Porque é isso que nós temos pra hoje. Então, bora lá entrar aqui nessa escola. É 5 da manhã ainda, então eu vou aproveitar pra ir lá no meu dormitório, claro. Porque eu preciso de um lugar pra eu dormir, né gente? Enquanto daí a gente vai lá no dormitório e as horas vão passando. E eu sou perdida, gente, sou muito perdida. Acho que é por aqui, né? É, deve ser por aqui. É muito doido, é muito doido essa escola. Eu sou meia nobe, porque eu sou nova aqui, né? Eu vou pegar esse dormitório aqui, porque é mais fácil ainda. Aqui, peguei. Ah, e já é hora... É, já é hora... É, já é hora aqui do breakfast. Então vamos lá, breakfast. Eu não sei falar isso. Vamos lá que eu quero comer, porque comer é a melhor hora do dia, né? Vamos ver aqui, eu quero um rainbow cereal. Já que eu tô aqui de... Olha, eu tô aqui com uma roupa de unicórnio, bem colorida. Ai gente, eu fui a primeira pedir, né? Olha como eu sou rápida, né? Isso que é fome. Ai meu Deus, será que vai ser legal? Eu nunca comi esse, gente. Ai meu Deus, vamos lá. Vai, vai. Aparece que eu tô curiosa. Ai, cadê o meu? Olha o meu, cadê o meu? O meu, aquele ali? É só isso aqui? Mas que coisinha miniatura? Ah tá, tá carregando. Ai gente, olha que bonitinho. Eu vou sentar aqui. Vou sentar aqui nessa mesinha. Olha gente, parece que tá muito bom esse cereal. Eu vou comer aqui. Ai gente, olha só. É um cereal de arco-íris, né? Olha, chegou aqui uma menininha. Gente, olha a roupa dela. Ela é muito chique. E comenta aí o que vocês acharam aqui da minha roupa. Já acabou. Já acabou a minha comida. Bom gente, bom, eu vou lá pegar aqui os meus livros. É que tá... Acho que nem meu armário eu não peguei ainda. Porque eu sou meio lerda. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui vai ser o 14 mesmo. A senha é essa aqui. Bom, vamos pegar... Eu vou pegar todos os livros, gente. Porque eu acho que é mais fácil do que a gente ter que vir aqui toda hora, né? Deixa eu fechar. Pra ninguém roubar minhas coisas, né? Olha ela, gente. Que rica. Que rica. Qual será a primeira aula? Eu não sei. A gente tá bem adiantado, né? Porque a gente chegou aqui logo de madrugada. Já pegamos o dormitório. Já comemos. Eu não sei se eu pego mais alguma coisa. Acho que não dá tempo, né? É, agora é o horário de pegar. Bom, a primeira aula que a gente vai ter é de natação. Então, começa às 7 horas. Então, não dá tempo de eu comer nada. Quer dizer, eu já comi, né? É que eu quero comer mais, gente. Porque comer mais é vida. Ai, meu Deus. Eu espero que eu consiga fazer as aulas aqui. E faltam 5 minutos. Então, eu vou esperar aqui começar. Bora lá, gente. Começou aqui a aula. Quer dizer, vai começar. Meu Deus, essa aula é de natação. Será que eu vou conseguir? Olha, gente. Esse aqui é um menino. É um menino, nossa. Olha, gente. Que príncipe, nossa. Eu dando em cima já do menino. Coitado. Olha, essa aqui tá bem parecida comigo. Acho que ela é inscrita. Será que ela é inscrita? Eu não sei. Eu não falo nada. Mas ela tá bem parecida comigo. Ai, meu Deus. Vai começar, gente. Eu não posso perder ponto. Ai, meu Deus. Socorro. Tá, consegui, consegui, consegui. E um montão de gente já caiu. Ai, meu Deus. Eu jurei que eu ia cair agora. Ai, meu Deus. Tem 38 segundos pra gente sobreviver, então. Ai, meu Deus. Quase. Ai, tá indo mais rápido ainda. Eu quero passar. Porque eu sou uma boa. Ah, não. Ai, eu caí. E agora que ia começar? Ah, agora que começou. Tá bom, né? Ok. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Mas eu tô aqui de volta. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô aqui de volta. Isso é muito bom. Ih, olha lá. Uma menininha caiu. Aqui. Tem 10 segundos. Será que eu vou passar, gente? Ou será que não? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu caí uma vez. Eu não sei. Bom, eu tenho que sobreviver esses 2 segundos. Será que eu consegui? Eu consegui. Eu tirei nota A, gente. Olha só. Eu consegui tirar nota A. Será? Não, não tinha. Nossa, agora que eu fui me lembrar. Dei de cara no chão. Aquelas alunas desastradas, né? Acho que não tinha que pegar o livro. Acho que não, gente. Porque eu sou muito esquecida, né? Eu sou uma fada muito esquecida. Então, bora lá pra próxima aula. Gente, começou aqui. Deixa eu pegar já o computador. É, computador não. Do que que é essa aula? É, computer. É, computer. Bom, eu tô aqui com coisa na mão, né? Porque eu não quero errar. Ah, é pra onde? Ah, é pra cá. Ai, meu Deus. Eu sou muito aluna nova, né, gente? We are having a sleepover toning it and you are in vitette. Pronto. Consegui, gente. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu achei que tá fácil. Muito, muito fácil, gente. Gente, vai começar aqui a aula de inglês. Eu tô com medo. Vamos ver aqui se a gente é boa nos inglês. Eu acho que eu vou ficar em primeira pessoa. Não, vou ficar assim mesmo. Gente, será que a gente vai conseguir? Ai, book check. Ai, meu Deus do céu. Quase. Ai, ufa. Ai, gente. Será que é o C? Ai, errei. Errei, gente. Eu não manjo dos inglês. Eu não manjo dos inglês. Ai, meu Deus. Tá, se eu clicar... Ah, não vai. Eu já errei, né? Triste vida. Eu vou tirar um F de ruim. Meu Deus. Só duas pessoas acertaram. Aqui. E... Vou chutar. Eu tô... Eu vou errar. É a pior matéria do mundo. Pior matéria do mundo. Gente, é que também, ó. É tudo igual. É tudo igual. Meu Deus. A fada atrapalhada aqui, né? A fada atrapalhada da escola. Ai, eu me lembro desse aqui. É esse... Ai, que raiva, gente. Por quê? Eu sou a fada mais burra dessa escola. Socorro. Ai, meu Deus. Gente, eu vou pegar a cola dessa pessoa aqui. Vai, vai. Fala. Fala. Ai, eu quero saber. Será que a pessoa vai falar? Fala, pessoa. Por favor. Pessoinha, fale. O que é a resposta? Será que eu... Eu acho... Eu vou chutar esse. Ai, de novo. Ah, obrigada. Depois de eu clicar, a pessoa me fala. Tô ficando feliz. Tô ficando feliz. The Skies. Ah, não. Esse aqui é fácil. Beáltio. Acertei. Graças a Deus, gente. Toca aquela música. Aleluia. 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 Meu Deus. Vamos lá. Eu tirei A ainda, gente. Eu consegui tirar A. Nossa, isso foi muito bom. Vamos lá pra última aula, gente. Esse vídeo vai ter a segunda parte. Então, vocês têm que deixar muito like pra sair a segunda parte, tá bom? Gente, estou aqui na aula de música. Bom, nessa aula eu acho que só tem que ficar num instrumento aqui. Eu não me lembro. Eu aprendi a jogar esse jogo com a bananinha. Eu quero ficar na bateria. Ah, mas eu quero ficar na bateria. Adoro ficar na bateria. Ah, eu vou ter que sentar num piano, então. Eu vou sentar num piano. Ah, eu não quero tocar música. Eu não quero. Eu não quero ficar aqui, de boa. Ficar sentada nessa bateria, gente. Porque eu sou dessas. Vamos lá. Será que eu vou ganhar? Eu não sei. Eu tô com medo. Ah, eu vou tocar uma musiquinha aqui, então. Tururu. 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 Gente, eu não gostei dessa aula, não. Eu vou... Eu vou sair por aí. Oi, Fadinho. Você vem sempre por aqui. Hum. Eu gostei dos seus olhos. Suas asas. Nossa. Gente, estamos aqui na aula de culinária. Então, vamos lá. Eu não sei fazer culinária. Eu confesso ser muito ruim. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui três pedaços de manteiga. E açúcar, né, meninas? Aqui açúcar, 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 mais açúcar, porque a gente gosta de açúcar. Ó, vamos colocar um pouco mais. Pronto, já deu de açúcar. Agora vamos mexer, né, pra ficar com uma massa muito homogênea. Isso. Agora nós temos que quebrar os ovos. Aqui um ovo. Dois ovos, né, meninas? E aqui temos que botar a farinha, porque farinha é muito importante, né? Pro nosso cupcake ficar, ó. Uma maravilha. Vamos adicionar o leite, porque leite, claro, é a base de tudo. Vamos lá, vamos mexer, bater mais um pouco, né? Pra ficar daquela misturada, misturar todos os ingredientes. Eu vou querer de cereja, porque é cereja. E eu quero vermelha mesmo, a bandeja, assim, pra combinar. E agora a gente precisa botar aqui pra ela fazer, né? Olha só os nossos cupcakes, como estão ficando. Vamos esperar que ele tá terminando já. Ah, tamara que ninguém roube a nossa receita, né? Né? Tá, vamos lá. E agora, eu não sei. Ah, aqui, vamos colocar. A cobertura vai ser de vanilla. E a gente vai colocar uns cookies, porque fica, ó. Vamos colocar uns brownies também. E umas blueberries. Ó, prontinho. Prontinho. Olha só, olha que, olha que lindo, meninas. Aprendam, aprendam como é que é. Deixa eu pegar aqui todos os meus cupcakes, porque eu vou é comer. Olha aqui, vamos ver como é que tá os cupcakes dos outros. Não fez? Ai. Oi, Fadinho. Olha meu cupcake. Você gostou? Eu gostei do seu. Ai, gente, olha que cupcake maravilha. Nossa, deu fome agora. Deu muita, muita, muita fome. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Vai ter parte 2 se vocês deixarem 4 mil likes. Então, é isso. Um beijão a todos e... Fui! Tchau, tchau. E aí